Olá, meus amores, meus amores, minhas amigas e meus amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus! Eu sou a Eva do Cantinho, garrafas decoradas com a criatividade da Eva da cidade de Batinga, Minas Gerais. Logo no começo vou pedir a vocês que não esqueçam o joinha. Mas eles estão guardando o joinha no bolso. Estava vendo que eu estou aqui agora? Meu terraço, gente, meu terraço pegou um rio. Vou ter que chamar urgentemente o serralheiro. Olha que barulho aqui, ó. O serralheiro para vir dar um jeito na minha casa. Porque esperar para o marido, mas não tem jeito não. A gente não pode ficar esperando tudo pelo marido. Olha aqui como está aqui. E vocês que estão chegando aqui agora, estão vendo meus trabalhos. Sejam muito bem-vindos. E quem gostar aí, dê o joinha. Epa, pera que eu esbarro nas palavras. Eu vou cantar. Quem gostou, deixa o joinha. Quem gostar, deixa o joinha. Ative o sininho. Comente, compartilhe, por favor. Mas tem pessoal lá, porque eu gaguejava, que diz que eu puxei a família do meu pai. Vocês sabem que a água não gagueja. Não gagueja na hora de cantar, né? Então é assim mesmo. Deixa um abraço para todos vocês. Vocês não deixem de prestigiar meu trabalho, não. Quem chegar aí, eu vou prestigiar o dele também. Comecei hoje e amanhã visitando, fazendo os visitas. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijão! E antes que eu desligue aqui, o nosso céu está céu de brigadeiro. Vou até mostrar um pouco aqui para vocês como é que está o nosso céu. É céu de brigadeiro. Está muito lindo. Um sol para cada um. Nosso céu é céu de brigadeiro. Muito bonito. Muito bonito o nosso céu de brigadeiro. Gosta de brigadeiro aí. Levanta a mão. Beijão!